Olá, pessoal! Estão de volta com mais um vídeo. Desejo muito obrigado por sua presença do outro lado, nossa língua portuguesa e palavras que nos causam certas confusões, ok? Seja na grafia, seja na pronúncia, seja no significado. E se este fenômeno acontece a nós, brasileiros, imaginem aos estrangeiros, aos tribos que se aventuram a aprender a nossa língua, ok? Então vamos lá ver aqui mais duas palavras, duas palavrinhas. Ok? Então temos aqui florescente e fluorescente. Florescente e fluorescente. Complicado aqui. Dificilmente o brasileiro vai falar flúor. Fluorescente. É bem difícil. Então a pronúncia dessa palavra confunde-se com essa florescente. Florescente é que floresce, que bota flor. Quando a árvore está dando flor. Então dizemos que está florescente. Determinada planta está dando flor. Então está em um período florescente. Certo? Vou botar aqui. Produz flor. Ou como dizemos ainda, dando flor. Dando flor. Então, esse fenômeno nós chamamos de florescente. E florescente é que brilha. Certo? Que brilha. Então, vamos colocar aqui. Que brilha. Brilhante. Então, chamá-los de florescente. Poderiam dizer que aquelas letras são florescentes. Aquele cartaz é florescente. Aqui, o outdoor é florescente. Aquela tinta é florescente. Por exemplo, algumas pinturas e placas que são colocadas nas rodovias são florescentes. Certo? Principalmente aquelas que são colocadas para avisar que há iminência de curvas. Não sei se são assim. São várias placas que quando o farol do carro bate, a luz do carro atinge. Então, ela parece que acende. Certo? Torna-se mais visível. Então, nós chamamos de florescente. Letras florescentes, placas florescentes, tintas florescentes. Ok? Então, por enquanto, é só. E logo, logo estaremos de volta com outro ou outros vídeos. Ok? Muito obrigado. Bye, bye. Tchau.